Olá, eu sou Hilton Cobra, tudo bem? Eu sou ator e eu estou aqui com um grande prazer para indicar três extraordinários espetáculos nesse projeto genial chamado Em Casa com Sesc Retro. O primeiro deles, Medéia Negra, de quem? Márcia Lima. Márcia Lima é uma grande atriz baiana que protagoniza esse espetáculo. Um espetáculo que é uma leitura própria do mito de Medéia. Medéia Negra traz o patriarcado como uma metáfora das mortes que as mulheres negras são sempre, mas sempre, gente, sempre obrigadas a carregar. A peça traz também a interculturalidade e referências afrodiaspóricas por meio de arquétipos das divindades, divindades como Nanã, como Yansã, Exu, Omolu. No tempo passado, presente e futuro, a personagem desconstrói totalmente o mito para convocar as mulheres negras à retomada do poder. Isso só me lembra as candaces, rainhas etíopes negras. A ancestralidade e a evocação aos cânticos negros de libertação disparam um embate entre público e personagem a partir das reflexões levantadas. A outra, tão importante quanto, chama-se Contos Negreiros. É um espetáculo documentário protagonizado pelo ator e diretor querido Rodrigo França. Texto de Marcelino Freire, direção Fernando Filbert. O espetáculo é uma espécie de peça-aula que leva o público a presentificar índices estatísticos contextualizados com cenas que reproduzem dores, paixões, medos, alegrias, angústias. Olha, o que é o grande barato desse espetáculo para além do texto e para além do texto, direção e atuação dos atores e atrizes? Exatamente esses índices, essas estatísticas, que a gente quase sempre não tem grande intimidade e que, através do espetáculo, traduz o quão o racismo no Brasil foi tão, mas tão violento e continua sendo tão perverso. Outro espetáculo é um poema do meu querido amigo Matheus Natergale. Chama-se Desconcertos e apresenta uma adaptação da peça Processo de Concerto do Desejo, dirigida pela minha amiga Miriam Jovino. Matheus recita poemas de sua mãe, a dona Maria Cecília Natergale, que se suicidou bem jovem aos 22 anos, quando ele possuía apenas, apenas três meses de idade. Abre aspas. Poucas palavras se confundem tanto em nossa língua quanto Concerto e Concerto. Aqui elas se mesclam vertiginosamente, explica o ator. Ainda aspas. Quero consertar meu desejo com poesia no Concerto. Olha que coisa mágica e linda. Ele define o monólogo como, abre aspas, um homem que por acaso é um ator, diz no palco as palavras escritas pouco sua mãe. É só isso? Se isso não for, se isso for pouco, afirma. O artista se coloca no lugar da mãe, tentando entender suas motivações e transcender esta lacuna fundamental em sua formação no trabalho sensível. É um poema. Três belos e grandes espetáculos que traduzem a nossa natureza humana. Forte abraço.